Uma grande festa marcou o início do Carnaval Solidário de Bragança Paulista. Na noite deste sábado, um grande público compareceu ao ginásio Lourenço Quilice para prestigiar a escolha da Corte de Bragança Paulista, que contou inclusive com a participação dos integrantes da Corte do Carnaval de São Paulo. Um grande esquenta para o Carnaval. O ginásio de esportes Dr. Lourenço Quilice ficou completamente lotado para acompanhar a escolha da Corte do Carnaval 2011. De acordo com o prefeito João Afonso Soles, a festa promovida mostra que o Carnaval 2011 será um sucesso. Se Deus quiser, a gente espera um Carnaval seguro, Carnaval família e acima de tudo o Carnaval Solidário. Com tudo que nós passamos este ano, graças a Deus o Carnaval está em parceria com o município, com a Liesb. Nós fazemos o melhor e atendemos a população de Bragança. E hoje foi a noite, o começo do que será o Carnaval deste ano. Uma homenagem a todos os sambistas que fizeram a história, que ajudaram a construir o Carnaval de Bragança. A corte de 2010 também compareceu ao local para passar as faixas aos novos representantes. E falaram um pouco sobre o que sentiram. Quem é rei nunca perde a coroa, essa é a verdade. A gente só passa a faixa. Eu espero que o meu sucessor seja um cara que saiba representar a alegria, a harmonia, a união entre as escolas. E principalmente, traga nessa coroa o peso da festa que é o Carnaval de Bragança Paulista. Aquela que foi eleita, que se casar no lugar de rainha, eu vou contar a faixa com muita alegria, muita felicidade. Nós nos acostumamos, conquistamos esse espaço. Acho que quem vier tem que merecer bastante, acho que vai fazer por onde. E nós temos candidatas lá atrás que a gente tem noção de como está lindos. Então nós vamos torcer para que seja tão presente e tão maravilhosa para elas como foi para nós. 11 candidatas disputavam a coroa de rainha, 2, o de rei Momo, e 7, o cargo de sambista de ouro. As baterias das escolas de samba Águas Claras, Dragão Imperial, 9 de Julho e Acadêmicos da Vila se apresentaram. O grupo de jurados era formado por pessoas de respeito, a corte do Carnaval 2011 da cidade de São Paulo. O rei Momo e a rainha falaram sobre as qualidades necessárias para conseguir a coroa. A gente tem que ter alegria, euforia, ser o completo fanfarrão. O rei Momo é isso, ele é o dono do Carnaval, ele abre o Carnaval, entendeu? Ele é o dono da festa, tem que ser alegre, a principal coisa é alegre. O segredo, sim, tem que, porque eu já tinha concorrido uma vez, foi a segunda vez que eu participei, então, eu não consegui entrar na corte na primeira vez que eu concorri, e assim, eu acho que tem que prester, assim, não desistir. Acho que a chave maior para mim foi confiar em mim próprio. Os dois afirmaram que se surpreenderam com a grandeza do Carnaval de Bragança Paulista. Eu juro para você que eu pensava que era menos, fiquei muito surpreendido, estou adorando. Eu fiquei aqui, estou de boca aberta. Eu vi que aqui, o município de vocês aqui, pega, apraçou legal o Carnaval, isso é muito legal. Então é legal, você está prestigando em outras cidades, em outras portas, mas que o Carnaval, a gente tem que ter uma brilhão, né, é livre de todos. Muito samba no pé e alegria, isso foi o que todos os candidatos mostraram. Depois de muitas horas e suor, os resultados. José Alves, o Choquito, é o novo Rei Momo. Naila Calazans é a nova rainha. A primeira princesa é Vanessa Dias da Silva e a segunda, Regiane Priscila Gomes Ananias. Quem fecha a corte é o sambista de ouro Jean Carlos de Campos. Eles falaram sobre a emoção de vestir a faixa. A única coisa que eu peço é força, saúde, né, porque samba é a minha vida e tudo isso daqui que vocês estão vendo é a minha alegria. Eu não quero perder isso nunca. Assim como fui guerreira como segunda princesa, foi difícil para chegar até a rainha, mas graças a Deus estou aqui, pode ter certeza que vou representar muito bem Bragança. Com certeza, com muita garra, porque é um sonho que eu tenho desde criança, estar entrando na corte do Carnaval de Bragança. Esse ano vou honrar a faixa de segunda princesa. Se Deus quiser, no que vem, buscar mais. Como aos anos anteriores, fiz com muito orgulho. Agora vou fazer com mais ainda, mais responsabilidade por ser um Carnaval solidário. A gente vai estar aí fazendo uma campanha durante esses meses para conscientizar, de aquecer sim o coração da população de esperança e estar utilizando essa festa, como eu havia dito no desfile, para ajudar o próximo. A responsabilidade é grande, porque é um Carnaval que a gente tem que estar ajudando todo mundo, e todo mundo fazendo por merecer o cargo que cada um conquistou. E tenho certeza que vai ser muito gostoso e vai dar tudo certo. Parabéns à nova corte do Carnaval. Confira agora as manchetes que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta segunda-feira. G1 Escolas de samba apontam perda de 8.400 fantasias. UOL Liga não rebaixará ninguém, diz diretor de escola. Terra Não há indício de incêndio criminoso, afirma delegado. Folha.com Perda com incêndio na cidade do Samba pode chegar a 8 milhões de reais. JB Online Faltou água, nada funcionou, diz diretor da Grande Rio. Estadão Reunião vai definir regras para o Carnaval. Um incêndio de grandes proporções destruiu barracões na cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. O corpo de bombeiros informou que 15 carros de 7 quartéis e 70 homens foram enviados ao local. Os barracões atingidos são os da Liga Independente das Escolas de Samba, da Liesa, da Portela, da União da Ilha do Governador e da Grande Rio. O presidente da Liesa, Jorge Castanheira, disse nesta manhã que o principal objetivo da Liga é ajudar a reconstruir o desfile das escolas prejudicadas pelo fogo. E afirmou ainda que nenhuma escola vai ficar de fora dos desfiles por conta dos prejuízos. O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã, ainda sem causa definida. A nuvem de fumaça escura e espessa podia ser vista de longe. Dos quatro barracões atingidos, os esforços dos bombeiros eram concentrados no da Grande Rio, a escola mais atingida pelas chamas. No barracão da Grande Rio, a parte de cima já tinha começado a ceder e uma parte da parede lateral caiu. A equipe ficou em alerta para novos desabamentos. O barracão da escola de samba Portela também foi muito prejudicado. A Companhia de Engenharia de Tráfico do Rio informou que a rua Arlindo Rodrigues, que fica próxima à região, foi interditada. No aeroporto Santos Dumont, a Infraero diz que a movimentação de aeronaves é normal. Segundo relações públicas do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado pouco antes das 11 da manhã desta segunda. As equipes continuaram o trabalho de rescaldo durante a tarde. O prefeito Eduardo Paes sugeriu que o carnaval deste ano não desclassifique nenhuma agremiação do grupo especial. Bom, depois do intervalo tem os assuntos que serão discutidos na segunda sessão ordinária do ano na Câmara dos Vereadores de Bragança. Você confere também como fica o tempo nesta terça-feira. Em instantes, até já!